O rápido teria acontecido por volta de 8 horas da noite, no cruzamento das avenidas Nossa Senhora de Fátima e Dom Severino, na zona leste de Terezina. Depois de fazer compras numa farmácia, a médica Brenda Ali Maria de Alencar Farias voltava para o veículo que dirigia, quando teria sido abordada por dois homens armados. A médica, que estava com uma filha, foi obrigada a atravessar a cidade e seguir em direção a Timon. Segundo a polícia, a médica foi abandonada com a criança que na margem da BR-316, alguns quilômetros depois do município de Timon. De posse da caminhonete, os bandidos seguiram em direção a Caxias e não mais foram vistos. Policiais da RONI, que atenderam a ocorrência, confirmaram que a ação dos bandidos durou cerca de 20 minutos. A intenção da dupla não era roubar dinheiro ou objetos pessoais da vítima, mas apenas levar o veículo. Com as características da ação por inteiro, a gente observou que o objetivo deles era exatamente pegar o carro, pela potência do carro, carro novo, carro de boa potência. E foi liberada a vítima próxima a Caxias. Então é incomum. Quando eles fazem o sequestro relâmpago, normalmente eles abandonam o veículo aqui em Terezina. Então a gente está crendo que o objetivo deles é pegar o carro, fazer assalto a banco e depois abandonar. As investigações agora vão ser conduzidas pela Polícia do Maranhão? Não, eu acredito que vai haver o intercâmbio porque a ocorrência foi gerada aqui em Terezina, a mulher mora aqui em Terezina. Então foi registrada pela Polinta. As informações vão ser trocadas através de Polícia Civil, Polícia Militar e até Polícia Rodoviária, que também foram acionadas de imediato após o ocorrido.